Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos para o nosso calendário? Calendário especial Semana da Pátria, vamos lá! Você sabe que dia é hoje? Hoje é quinta-feira. A quinta-feira é o quinto dia da semana. Quinta-feira, dia 9, do mês de setembro do ano 2021. E a nossa data ficou assim, 9 do 9 de 2021. O 9 representa setembro, o nono mês do ano. Como está o dia hoje? O dia está ensolarado? O dia está nublado? Ou o dia está chuvoso? Confira aí! Mas antes, vamos para a nossa curiosidade Semana da Pátria. As cores da bandeira do Brasil são Verde, amarelo, azul e branco. Ela é confeccionada em formato retangular E possui um losango, um círculo e uma faixa branca Com o lema Ordem e Progresso Tenham todos uma ótima aula Obrigado por assistir Tchau, tchau!